Se você gosta do incrível Hulk, da Mulher-Aranha e da Sereia, deixe o like! Tem alguém me olhando escondido Passa o seu dinheiro, Hulk virou bandido Tu deveria me salvar do perigo Quem eu sou não lembrou, mas eu quero isso Vaza daqui, tu não é herói É melhor eu fugir, senão ele me destrói Mulher-Aranha, me ajuda aqui O Hulk enlouqueceu e tá atrás de mim Voa bem rapidinho pra nisso dar um fim Bota as mãos pra cima agora, mas você não manda em mim Tome um murro no rim, agora um nocautinho Joga um feitiço no seu olho para esse monstro sumir Se você acha que o incrível Hulk foi malvado, deixe o like e eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag Sereia